Olá pessoal, tudo bem? Eu falei pra vocês que a bancada do PT fez um requerimento exigindo que Rodrigo Maia coloque em paute a medida provisória 1000 para sua votação. Agora foi a vez do deputado federal Elias Vaz, que é inclusive candidato a prefeito aqui por Goiânia e é o meu candidato. Ele também fez o requerimento. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu estou fazendo esse vídeo pra deixar bem claro quem tem coragem e quem não tem coragem de se manifestar oficialmente, de forma oficial pelo povo. Até agora só tem esse requerimento. O requerimento da bancada do PT e o requerimento do deputado federal Elias Vaz, do PSB aqui de Goiás, que é meu parceiro aqui. Nós estamos sempre na luta juntos. Então, pessoal, é importante compartilhar esse tipo de vídeo. Por que? Incentiva, quem sabe assim, outros deputados e senadores a terem coragem de fazer a mesma coisa. Porque falar nas redes sociais é muito fácil. Tem que fazer, tem que escrever, tem que colocar no papel e se manifestar claramente exigindo de Rodrigo Maia que coloque em pauta. Porque se não colocar em pauta, acabou. Acabou. E é isso que o deputado federal vai explicar agora pra vocês. Elias Vaz, a medida provisória já está valendo desde o dia da sua publicação e é necessário que ela seja apreciada pra que possa cair. Se não, tá valendo e vai ser 300 reais mesmo, sem choro e nem vela. Então é necessário que a gente se mobilize e, principalmente, que a gente compartilhe esse tipo de vídeo pra as pessoas saberem quem tá do seu lado e quem não está do seu lado de fato. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo e peço pra você curtir, comentar, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Pois aqui você sabe, a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Muito mais do que isso. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo pra que, quem sabe, assim, outros deputados e senadores também tenham coragem e façam essa manifestação junto a Rodrigo Maia, exigindo que se coloque na pauta já a medida provisória mil. Veja o que o deputado federal nos informa. O deputado federal Elias Vaz, dá uma olhadinha. Bom, eu quero falar aqui sobre um assunto que é a questão do auxílio emergencial de 600 reais. Eu entrei agora com requerimento na Câmara Federal exigindo que o presidente Rodrigo Maia coloque em votação a medida provisória mil. Por quê? Porque a medida provisória mil foi a medida que o presidente Bolsonaro editou, reduzindo de 600 reais para 300 reais. Qual o problema? O problema é que, enquanto você não aprecia no Congresso Nacional essa medida provisória, fica valendo a medida provisória inicial, que é a questão dos 300 reais. Então, nós entramos com requerimento, exigindo que o presidente Rodrigo Maia coloque o mais rápido possível para que a gente possa aprovar, inclusive, a emenda que eu apresentei, a emenda 10, passando de 300 para 600 reais. E é fundamental que isso aconteça. Por quê? Porque se isso não acontecer agora, a medida provisória tudo é quatro meses. O auxílio emergencial é de quatro meses. Se chegar até o final e a gente não fizer essa operação, não vai adiantar mais nada a gente apreciar essa medida provisória. Portanto, é preciso pressionar o presidente Rodrigo Maia para que ele coloque essa medida provisória em votação. Alguns podem colocar aqui. Ah, mas de onde vai ter esse dinheiro? Eu já disse, há três semanas atrás, nós tivemos uma decisão do Conselho Monetário Nacional que está repassando o lucro que o Banco Central teve sobre o controle do câmbio, em torno de 320 bilhões de reais para o Tesouro Nacional. O problema é que o governo quer usar esse dinheiro para pagar a dívida pública com os bancos. Ora, não é momento de ajudar o banco. O banco ganha muito dinheiro. Nós temos que fazer uma opção, sim, pelos mais de 60 milhões de brasileiros que dependem desse auxílio emergencial. É fundamental a gente ter essa posição. Nós não podemos aceitar que o governo fique do lado dos bancos e venha ficar do lado do que precisa. Então, nós precisamos pressionar, pedimos o seu apoio, divulgue esse vídeo, vamos pressionar todos os parlamentares, vamos pressionar o Rodrigo Maia para votar já nessa medida provisória e a gente fazer justiça, votando de 300 para 600 reais imediatamente.